Natal de 1993. Sertão nordestino. Mais de 3 mil quilômetros percorridos para encontrar um cenário de seca. Fome, miséria, abandono. Promover uma transformação na região mais carente do nosso país não é nada fácil. Depois de 10 anos conhecendo, mapeando todas essas regiões tão carentes, nós falamos, vamos começar a transformar. Hoje nós temos uma oportunidade, hoje nós estamos fazendo faculdade, os Amigos do Bem estão dando bolso para nós. Isso foi a melhor coisa da minha vida. Hoje eles podem sonhar. Hoje nós levamos oportunidade e dignidade. O primeiro salário eu recebi nessa parca. Nunca tinha pegado dinheiro, né? Assim, íntimo. Aí quando eu peguei, fiquei toda alegre e feliz. A primeira vez que a gente recebeu um dinheiro do trabalho da gente foi aqui nessa oficina. Nunca a gente recebeu um salário. É tão gratificante quando a gente recebe uma notícia de que alguém comprou as bolsas que a gente produz. Se não posso fazer tudo o que devo, devo ao menos fazer tudo o que posso. É esse lema que fala tudo. Enquanto houver miséria, enquanto houver alguém precisando de ajuda para poder resgatar a sua dignidade, nós estaremos lá. Nós, Amigos do Bem.